Fala galera o que que está falando aqui para trazer para você galera mais um vídeo aqui de OACM galera e esse galera online é só quem me deixa aqui para vocês galera no último vídeo vamos ter vocês em que a gente tem ganhado aqui ó para equipe do crime aqui ó foi de 4 a 0 pela copa do brasil que a copa do campeonato aí é copa do brasil né campeonato brasileiro uma copa do brasil também e aí no próximo e eu disse a vocês também que a gente pega aqui ó a equipe do do curitiba a gente ganhou de 3 a 0 galera 3 a 0 neles ali foi facinho a gente foi lá e só vem na casa dele foi lá facinho chegou lá do 3 a 0 e voltou para casa de boa só foi assim e aqui também ó no jogo no próximo jogo aqui a gente pegou aqui a equipe do cruzeiro ali ganhamos novamente aqui de 2 a 0 ali para a equipe do cruzeiro a gente tá ali muito bem galera muito bem mesmo no campeonato então bora ver aqui ó no primeiro jogo foi aqui contra a equipe do curitiba bora ver como é que a gente foi aqui no jogo e também depois a gente vai ver ali quem vai ser nosso próximo adversário no campeonato eu acho que começou ali aos 2 minutos logo do jogo ali Ian ali recebeu o amarelo ali da equipe do curitiba e aos 12 minutos do jogo ali Piseksen que foi ali expulso aos 11 minutos e aos 18 minutos ali a gente com a mais em campo nosso zagueiro Redvaldo ele faz 1 a 0 para a gente e aos 34 minutos ali é tudo ali recebeu o amarelo ali e aos cadê aqui ó e começa aqui o segundo tempo aos 55 minutos ali do segundo tempo acabou ali da equipe do curitiba recebeu o amarelo e aos 65 ali faz uma substituição ali ó entra Léo Santos entra não é entra Léo Santos aqui entra e sabe aqui João Paulo ali da equipe do curitiba e logo em seguida aqui ó Osvaldo ali aos 66 minutos do jogo ali faz 2 a 0 ali pra gente a gente tá muito bem no jogo 1 a mais em campo 2 a 0 no placar então praticamente é quase impossível ali a equipe do curitiba reverter isso aí e aos aqui ó aos 70 minutos do jogo ali foi mais uma substituição ali para a equipe do curitiba sai a de e entra aí filigrana ali deixa eu bora a terceira lá e aqui aos 80 minutos ali nosso time também faz uma substituição entra Saimena entra ali Raul Prata na equipe e aos 85 minutos do jogo ali já quase acabando já o jogo aí faltou um pouco de minuto ali aqui para acabar a partida vai mais um gozinho Léo Mechato ali faz 3 a 0 ali contra a equipe do curitiba e a gente foi muito bem na partida vai aqui ó 3 gols no jogo a gente deu 14 chutes nossa 14 chutes só contra 2 2 chutes só ali da equipe do curitiba aqui ó em conversando bola a gente ficou ali com 21% contra nenhum deles a gente aqui escanteio a gente teve 3 escanteio contra 2 só ali da equipe do curitiba e aqui embaixo a gente ali na posse bola a gente ficou ali com 77% 70% ali de posse bola contra 30% das nossas foram mal demais no jogo muito bom a gente eles jogaram no 4-2-B ali 4-4-2-B ali e aí jogou aqui no 4-3-3-B foi muito bem na partida aqui é a zona aqui de ação do jogo a gente ficou ali com 28% ali de ataque na zona de defesa deles aqui no meu campo foi ali quase uns 60% ficou ali com 59% e o ataque deles ali só foi 13% bora ver aqui como é que foi nossos jogadores ó o trape nosso goleiro foi muito bem menina não foi bem você ali fez uma substituição achei ele tá cansado aí entrou ali Raul Prata bora ver aqui ó Redvaldo jogou bem, Simalik jogou bem, Kock jogou bem, Mea Kertor jogou bem, Parejo jogou bem, Diego Souza jogou bem nossa equipe tá indo muito bem ó nossa equipe todo mundo jogou bem aí foi uma boa partida ali contra a equipe do curitiba então bora ver aqui agora o próximo jogo que foi aqui ó contra a equipe do cruzeiro ali também pelo campeonato brasileiro aí bora ver aqui como é que foi aqui nosso desempenho aqui ó logo ali no primeiro tempo a um minuto de jogo ali já recebeu uma amarela ali a equipe do curitiba do cruzeiro ali ó Murilo ali recebeu uma amarela ali e aqui aos 12 minutos de jogo ali Osfalto já abriu pra cá ali pra gente ó com assistência aqui de Jansen jogou, tá jogando muito bem essa contratação que a gente vê aí esse Mea Kertor ali faz, recebeu uma amarela ali aos 31 minutos de jogo ali, fica amarelado ali no jogo e é só foi isso aí no primeiro tempo, só teve aquele golzinho e aquele amarelo ali do nosso jogador e aqui logo no segundo tempo aqui ó Thiago Neves aqui recebendo ali um amarelo ali aos 46 e aqui aos 80 minutos de jogo ali Redvaldo ali também recebe o amarelo e aqui aos 85 minutos de jogo ali esse Jansen ele já deu uma assistência no primeiro tempo e logo no segundo tempo ali faz mais um golzinho ali faz dois atores ali contra a equipe do cruzeiro mais 3 pontinho, estamos ali indo muito bem no campeonato, vou mostrar ali a vocês a tabela e aqui ó faz uma substituição aqui aqui do cruzeiro, entra a Elba ali no lugar de Thiago Neves tá amarelado, queria ser expulso também e aqui a gente fez uma substituição, entra a Sander aqui no lugar de Koki e foi isso aí que teve aí no jogo o Elian Campo foi ali, Jansen foi o cara do jogo, no jogo teve 12 gols ali no jogo aqui ó a gente deu 16 chutes contra 4, nossa aqui o nosso time tá tá muito bem na nossa defesa só tá deixando os times, os times do nosso adversário não tão chutando muito no nosso time ali aqui ó a gente deu 18 chutes ó acertando 12 chutes ó certeiro ali no gol aqui ó conversando em bola a gente ficou ali com 12% contra 0 deles ali escanteio a gente terminou, escanteio contra 5 da equipe do cruzeiro e faltas a gente fez 16 falta contra 18, ainda bem que não foi nenhum jogador expulso da gente hein porque esse juiz aí ele gosta de expulsar, a última vez que eu deixei o nosso time é quando ele apitou o último jogo da gente ele expulsou um jogador da gente, não foi 2 expulsou 2, um ele deu o cartão amarelo logo e o outro ele expulsou o cartão amarelo pós-bola a gente ficou ali com 62% pós-bola contra 38, a gente jogou novamente no 4-3-3-B formação ali e eles jogaram ali no 4-3-3-A, foi uma formação ali na B e na A e aqui ó em a zona de ataque a gente melhorou aqui mais um pouco ele ficou ali com 30% ali em cima da equipe do cruzeiro eles ficaram ali só 15%, o meu campo aqui teve ali só 54% pode ver aqui o desempenho dos nossos jogadores, nossa nota aqui dos nossos jogadores trap ali ó foi 8, jogou bem no último jogo da gente foi 8, também mesmo mais uma nota 8 aqui no jogo ralprata entrou no jogo e jogou bem 7% ali, redvaldo jogou bem 7% jogou bem, Koki e cadê o que a Mekka Artur, nossa Mekka Artur não jogou bem não jogou bem no jogo, mas eu acho que é cansaço, se é cansaço aí ó, parei jogou bem Dego Souza jogou bem, o cara estava sendo falta dos gols do dia em Dego no começo da temporada estava fazendo muito gol, mas agora caiu Dudu jogou bem gente assim, nota 9, nota 9 ali jogou, foi o melhor em campo e Osvaldo ali também uma nota 8, Sander jogou bem, Sander no jogo aí, é fomos bem na partida até nosso jogador aqui ó, que eu botei aqui porque estava cansado eu coloquei aqui esse, deixa eu subir aqui mais um pouco, botei aqui esse ralprata e jogou bem, jogou bem aí no jogo ali contra a equipe do cruzeiro foi uma poupada e no próximo vídeo ó, a gente vai pegar aqui a equipe do Flamengo e depois vai vir aqui ó, contra a equipe aqui, bora ver contra quem vai ser vai ser aqui contra a equipe do Bahia ó, vai ser contra o Bahia aqui vai ser contra o nosso, é inscrito aí do canal aqui, PRBC Game aí ele também tem um canal no Youtube aí, e a gente vai jogar contra ele vai ser os nossos próximos dois jogos aí no campeonato então bora ver aqui ó, na página inicial aqui, como é que está aqui a nossa equipe a gente está ali em terceiro colocado galera, deixa eu ver aqui ó então acho que ó, a gente está aqui em terceiro colocado ali com 31 pontos nossa, ele está muito distante aqui, o Santos e a equipe ali do Vasco né tá difícil a gente conseguir essa liderança ali, mas bora tentar pode tentar, falta muito jogo ainda aí, falta muita rodada no próximo vídeo vai ser aqui ó, contra a equipe do Flamengo e depois vem o Bahia bora ver aqui também, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui pra gente ver ó aqui o Vitória ele contrata ali Bertolas, mas bora ver aqui em nossa escalação cadê ó, escalação, como é que vai a nossa equipe, bora ver aqui ó a gente vai com esse aqui, esse último galera, vou botar aqui o nosso jogadores aqui titulares, mas Janssen e Richelle, mas Richelle não Richelle é banco mesmo aí, que é titular aqui esse parejo tá pegando banco agora ali, Redvaldo aqui é o nosso titular e Trap é o nosso goleiro também tá treinando, essas são os nossos jogadores aqui que estão treinando e aqui ó, temos aqui no Panko, temos esse Paloz aqui, temos esse Agenu e esse Everton Felipe, nossa ele fluiu muito galera, esse Everton Felipe aqui tá com o verão ali de 60 e pouco, já tá ali com o verão ali aos 73 e no próximo, eu acho que não, no próximo, eu vou esperar aqui ó, se esse tudo aqui cansar em algum jogo, eu peço, eu pego e coloco ele ali no lugar mas aqui ó, Koki tá cansado em Koki, eu acho que eu vou botar Raul Prato Raul Prato jogou muito bem lá, muito bem no último jogo então eu acho que vou deixar ali titular nesse jogo também, ali contra a equipe do Flamengo e eu vou colocar aqui ó, cadê? Mina, cadê Mina? Mina aqui ó, Mina aqui eu vou botar aqui Mina aqui no lugar desse Koki aqui, pra ver se ele sai bem aqui é Redvaldo aqui, nosso boleto, nosso, nosso lateral aqui, lateral, nosso Zagueron e eu acho que esse vai ser o time aí, vou atac trap e no ataque, sim, vou botar também chance aqui porque ele é titular, é André que é banco no nosso time esse vai ser o time para a nossa próxima partida ali contra a equipe do Flamengo e aqui ó, a gente tá ali com 9 mil ali, tá ali na poupança juntando mais um dinheiro ali porque eu tô afim de contra-ataque galera, de contra-ataque mais uns agregos pra nossa equipe porque esse Redvaldo aqui é um jogo um pouco aí agressivo e jogado agressivo eu não gosto, não é muito bom porque ele pode ser expulso e bora ver aqui galera, a lista de transferência aqui se tem algum jogador aqui que interessa, tem, 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 esse aqui ó deixa eu botar aqui ó, pra você ver ó, tô interessado demais aqui ó, nesse Varana aqui tô, 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 tô querendo contratar ele aí, mas bora ver galera, tô tentando vender aqui alguns jogadores bora ver se ele bota aqui ó, se eu conseguir esse dinheiro ali que é 23 mil ali ó, 23 milhões ali, 902 mil bora, tô tentando arrumar esse dinheiro ali, bora tentar contratar esse Varana aqui que depois com contratar ele vai ser titular ali com, com o nosso outro zagueiro ali ó bora ver aqui nosso plano de jogo, aqui ó, nosso plano de jogo aqui bora ver aqui ó, tô tentando aqui contratar ele ali ó, porque, ó, tô tentando vender esse Rodrigo e esse Patrick, pra tentar arrumar esses 23 milhões ali a gente tentar contratar aí nosso, aquele zagueiro ali, aquele Varana, Varana é muito bom essa é muito bom para nós aqui, então eu tô tentando vender aqui esse Ronaldo tentando vender esse sessão né, depois quando, se eu vender esses dois aqui e conseguir esse dinheiro ali levantar esses 24, 24, 24 milhões ali aí vou tentar contratar ele e vou vender aqui ó, ou esse Palois ou esse Redvald, mas provavelmente vou vender esse Palois aqui e esse Redvald ali, eu não sei se eu vou vender não porque ele vem jogando bem no nosso time e pode ser banco ali para equipar Varana ali eu acho que até vou botar esse Palois aqui pra vender galera vou botar aqui pra vender ó, deixa eu ver aqui ó, vai custar ali com 7 milhões aí eu acho que já vai dar pra gente contratar o Varana, tomara que dê certo aí isso na nossa mãe não pode porque só pode 4 jogadores aí, é pra vender então, deixa eu ver ou não sei se eu vou conseguir juntar esse dinheiro ali não mas se não der a gente vende outro e se não der alguém contratar antes da gente ali Varana ali a gente pode até arrumar o do zagueiro aí ó esse só que o nosso time tá precisando é de um zagueiro então é isso galera, vou finalizar o vídeo por aqui a gente conseguiu aqui ó, a 2 vitória aí consecutiva aí no campeonato estamos aqui em terceiro colocado ali com 31 pontos então é isso galera, vou ficando por aqui pedindo um beijo a vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem a minha rede social galera fiquem os seus amigos e até o próximo vídeo fui